Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Gente, eu sei que a softbox tá feia ali, mas é só pra vocês verem que é o de pedestal, tá gente, ó, o de pedestal. É o de pedestal aí, tá? Então esse é de 130 watts, tá? Tem gente que me pede pra fazer o de 126 watts, mas esse é o de 130. Então, gente, é o seguinte, eu fiz um pré-teste aí da velocidade, tá? E como era esperado, o Britânia perdeu em todas as velocidades, mas em todas. Não tem jeito, o Arno é insuperável ainda. Faz mais de três anos que eu coloco ventiladores pra enfrentarem o Arno, confrontarem aí, e ele ganha sempre. No quesito velocidade e eficiência. Mas vamos ver se ele, o da Britânia, vai ser mais silencioso, né? Vamos ver. Porque como ele faz muito menos vento, pela lógica vai ter que ser mais silencioso, né gente? Ou você fazer um quilômetrozinho a menos e ter o mesmo barulho, até vai. Mas agora é, ele é muito, muito mais fraco, então, né? Vai ter que ser muito mais silencioso, mas isso vamos descobrir, né? Então vou começar na velocidade máxima. No força, o força geralmente faz, eu não lembro quantos que se é, 73. É barulhentinho, né? Na máxima, todo o ventilador é barulhentinho, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Chegou em 73, mas eu vou considerar 74, está dentro da média, vamos ver esse daqui na máxima. Era o que eu temia, gente, era o que eu temia já, né, quer dizer, vou afastar um pouquinho a softbox aqui, mas não é ela que está, não está atrapalhando, faz 75 decibéis mesmo, quer dizer, é insano se você pensar, né, são quase 10 quilômetros a menos e fazendo mais ruído, mas olha também essas hélices, gente, essas pás da hélice, ó, elas são quase retas, sabe, aqui, ó, elas são côncavas, tem um desenho muito melhorado, né, então, tem isso daí também, tem muitos fatores aí que eu não sei porque a Arnos sempre sai na frente, mas acredito que a hélice seja um deles realmente, então vamos testar de novo agora com a softbox afastada, porque podia estar fazendo barulho, o vento nela, então vamos lá. 75, é tanto barulho que não é softbox que faça barulho, que faça tão muito barulho para interferir, né, mas vamos lá, então vamos ver a média, 69 para pouco vento, gente, bom, já era esperado, né, com essa pá antiga aí, é, já era esperado, com as pás modernas, ele não consegue chegar nem perto da Arno, nem Britânia, nem nenhuma barca, tá, gente, nenhuma barca, a Mundial lançou de 8 pás aí, ficou muito longe da Arno também, tá, aí você vai falar, ah, mas ele deu empate na, no ruído, na mínima, na média, deu, mas fez menos vento aí, não adianta, né, gente, tem que dar empate e fazer mais vento de preferência, né, eu não estou conseguindo nem empatar, não é um ventilador perfeito não, gente, tem que melhorar muita coisa, mas muita coisa mesmo, mas não tem nenhum superando até hoje, essa é a realidade, então vamos para a média. 70. Só que fazendo muito, muito mais vento que aquele, e detalhe, está na mesa, está trepidando um pouquinho, também tem isso, tá, então ele acaba tendo essa pequena desvantagem aí, mas vamos lá, vamos para a mínima, A mínima costuma fazer 62, 63, por aí, vamos lá, A mínima costuma fazer 62, a mesa deve estar tremendo um pouquinho aí, vamos ver, A da Britânia, a da Britânia deveria fazer 52, mas eu duvido que vai fazer, pelo tanto de vento que faz, 50, e olha lá, eu duvido mesmo, mas vamos ver. 64, gente, que fique bem claro, não é um ventilador ruim, o da Britânia, tá, eu quero deixar isso bem claro, é um ventilador de pedestal, é um ventilador muito bom, mas ele precisaria ser mais eficiente, tá, a começar pelo desenho da grade, que é antigo, tá, e o desenho da hélice, né, que realmente precisaria ser mais côncava, ela é uma hélice quase reta, né, isso desfavorece demais, mas é um bom ventilador, sim, tá, ele fez 64 decibéis, um decibelzinho aí é mais do que ele, só que, em contrapartida, fazendo, acho que, 22 quilômetros por aí, esse daqui faz 27, 28, quer dizer, é uma diferença enorme aí, acho que chega até a mais de 20% de vento e fazendo mais barulho ainda, né, então é a realidade, gente, não adianta ficar falando, ai, mas você trabalha na Arno, ai, mas você fala só bem da Arno, porque você trabalha da Arno e você ganhou os ventiladores deles, gente, não ganhei nada da Arno nunca, tá, nada, quando eu ganhar eu vou falar, e ainda se eu não gostar, eu vou falar, por isso que tem gente, é difícil o pessoal me dar presente, é muito difícil, se eu falo, se eu não gostar, eu vou falar, são poucas empresas que tiveram coragem de fazer isso até hoje, então, o que acontece, é, eu vou descaracterizar essa coisa de que eu trabalho na Arno com uma simples palavrinha, uma simples frase, eu comprei dois ventiladores Arno, vocês acham que foram dois? Não, agora já são três, três, é, três ventiladores com defeitos, da Arno, você acha mesmo que se eu trabalhasse na Arno, eu podia falar isso? É rua no dia seguinte, não importa em que empresa você trabalha, você fala que comprou um negócio com defeito, é rua no dia seguinte, é assim que funciona, gente, tá, ou seja, acabei de provar que eu não trabalho na Arno, não trabalho em nenhuma empresa de ventiladores, eu só gosto de ventiladores, não adianta você perguntar o que eu faço, que eu faço, que eu não faço, que minha vida pessoal eu não falo, gente, aqui o foco é os ventiladores, se você quiser saber um pouquinho da minha vida pessoal, vai na primeira página do canal, em apresentação do canal, que eu conto um pouquinho da minha história, começou, como começou a minha história com os ventiladores, tudo, tá, lá você, se você perguntar no canal, eu não vou responder, nem adianta perguntar, tá, e vou deletar a sua pergunta também, tá, porque o foco são os ventiladores, não a minha vida pessoal, tá, que horas que eu jantei, que horas que eu almocei, isso é coisa de rede social, gente, aqui o foco é os ventiladores, tá, e respeito quem fazer isso, não tem nada, não tô dizendo nada, eu só tô dizendo que eu estou focando nos ventiladores e não na minha vida pessoal, tá, porque tô recebendo muita pergunta da vida pessoal, tá, onde que eu almoço, onde que eu janto, onde que eu passo o réveillon, não, aí não, gente, sabe, vamos focar nos ventiladores, né, e gente, vamos prestar um pouquinho mais atenção aí no vídeo, gente, eu sei que o vídeo é longo, eu sei disso, tá, você tem aquele negocinho lá, que você aumenta para uma vez e meia, duas vezes, se eu não me engano, o, o, que vai falando rápido, daí você ainda consegue entender, tá, é, esperar o barulho passar, gente, esse, o ano passado, 2018, eu recebi muitas perguntas, mas muitas mesmas, que a resposta estava no próprio vídeo, depois de um, dois minutos, segundos, se a pessoa não vê nenhum minuto do vídeo, fica complicado, né, é um assunto extenso, né, e a pessoa quer a resposta em 10 segundos, a resposta estava ali depois de um minuto de vídeo, outras respostas depois de 30 segundos de vídeo, a pessoa não viu nem os 30 segundos iniciais e já fez a pergunta direto, tá, então vamos olhar com mais calma, gente, vamos olhar com mais calma, é uma coisa importante, tá, é a escolha do ventilador, esse vídeo vai te ajudar na escolha do seu ventilador, aí você fala, mas o ventilador não tem nada a ver com o outro, um é de pedestal e o outro é de mesa, sim, mas acontece que este ventilador, este mesmo, tem a versão de coluna, então tem tudo a ver, sim, você comprando a versão de coluna dele vai ser exatamente igual, mesma eficiência, mesmo vento, tudo igual, tá, o de repelente eu não sei que eu não testei, mas eu acredito que seja parecido, talvez perca um pouquinho aí de eficiência por causa da parte da frente do repelente, mas talvez não perca, não pude testar, realmente, eu testei um, ele fez pouco vento, mas eu não sei se já estava muito velhinho, cansado, né, se o capacitor dele estava muito cansado já, né, então não tinha como saber que estava numa loja lá, é, mas então é isso aí, amigos, espero que o vídeo seja útil, ou seja, você quer um ventilador que faz vento de coluna, faz vento mesmo, mas vento, e faz pouco barulho, ar não sem esforço de coluna, não tem conversa, não tem o que fazer, você não tem dinheiro para comprar o ar não sem esforço? compra qualquer um, qualquer um, gente, um ventinho que faça já, já refresca um pouco, vocês entenderam? é o que eu falei já em outro vídeo, se você ficar 30 dias pesquisando ventilador, qual que é melhor, qual que não é, você vai na loja ou na internet, vai ter acabado, aí a coisa vai ficar complicada, né, então, pense direitinho, mas não deixe tudo para a última hora, né, mas então é isso aí, amigos, eu espero que o vídeo seja útil, é, eu realmente esperava que o Britannia fosse mais silencioso, mas ele não foi, né, é só na média, né, nas outras ele perdeu, eu esperava que ele fosse mais silencioso, porque ele faz muito, muito, muito menos vento, mas faz pouquinho vento mesmo, em relação ao Arno, não em relação a outros ventiladores, em outros ventiladores ele faz um vento legal, tá, se a gente comparar com ventiladores aí de 80 watts da, da Mundial, por exemplo, ele faz um ótimo vento, tá, então tem isso aí também, mas então é isso aí, amigos, deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço, dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês, é isso aí, amigos, e até mais! E aí